e aí galera sejam bem-vindos a queda livre sou andré estrutura de salto duplo eu vou jogar a dani do avião e aí dele preparada não vai se mesmo né vai se der medo jogar e o resto da mulherada aí todo mundo junto todo mundo junto é você você também você cadê seu instrutor não sei não só me assim é isso aí galera levar essa moça aqui para 4 mil metros de altura de lugar do avião agora a idéia foi do amigo o velho vai subir ali o 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 não tem nem como explicar o que sente lá em cima lá na hora que está soltando é maravilhoso e eu pularia de novo o o o o o o o o o